Música Superior Tribunal de Justiça decide que Facebook não tem obrigação de controlar previamente as postagens feitas na rede social. Com quase 2 bilhões de usuários, o Facebook se tornou a maior rede social do mundo. O que começou como um site voltado para alunos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, virou um ponto de encontro para amigos conversarem, compartilharem fotos e vídeos e até organizarem manifestações. Por dia, milhares de publicações são postadas na rede social. Nas ruas, é difícil encontrar quem não tem uma página pessoal no Facebook. Eu posto fotos de trabalho, eu sou músico, coisas da minha banda, esse tipo de coisa. E algumas coisas sobre política. Às vezes a gente termina encontrando até alguém que a gente há muito tempo não consegue ver e, através de outras pessoas, a gente termina encontrando. E recompartilho as coisas que eu já vejo compartilhadas em outras páginas. Mas o que era apenas lazer se tornou um desconforto para um usuário que estaria recebendo ameaças e ofensas pela rede. E o caso chegou à justiça. Em primeira instância, os ofensores e o Facebook foram sentenciados a tirarem o conteúdo do ar em 24 horas, sob pena de multa diária de 10 mil reais por cada mensagem, fotografia ou matéria mantida ou inserida. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. No STJ, a relatora-ministra Nancy Andrigue afirmou que não existe na lei nenhum dispositivo que obrigue redes sociais a realizar monitoramento prévio dos conteúdos que serão disponibilizados. Os ministros do STJ entenderam que o Facebook não responde objetivamente pela inserção de informações ilegais feitas por terceiros no site. No entanto, assim que tiverem conhecimento das postagens, os administradores devem removê-las imediatamente. Para este advogado, é impossível uma rede social monitorar tudo o que é postado. Se alguém postar alguma coisa ou ali tiver alguma coisa que atinja a direitos de terceiro ou seja considerado ilícito, o ideal e o justo é que você notifique o provedor ou aquele que lhe dá o instrumento para que ele retire ou bloqueie aquela manifestação. Legenda Adriana Zanotto